Lascou. Salve. Salve. Tô maluco, coronel? Eu sou a mais requisitada e de personalidade dessa cidade, dono de todas e todas, dono dos curados dessas gatas. Qual carro? Você quer pegar a mão, né? Bom dia, amor. Meu Deus. Amor? Parece que ela tá em todo lugar. Ô, doutora. Amor. Eu vou ter que fazer um BO também. Eu vou ter que fazer um BO com o meu... O meu brioso sumiu. M3, né? Faz um casal novo na cidade, que felicidade. Qual que você quer que tire primeiro? Pode ser qualquer...